Fala galera do canal do Raposo, olha eu de novo aqui pessoal, vamos aqui atualizar as informações então estou aqui agora com positivo aqui ó, positivo twister, o modelo dele é o S511, entendeu? Android 7.0 S511 positivo twister, então o modelo dele é esse e a gente vai desbloquear esse aparelho aqui de duas formas, vou dar duas possibilidades aqui para vocês, de vocês entrar no Google certo para começar a fazer a remoção da conta Google, então preste atenção e tamo junto e as nossas outra coisa eu deixo aqui na descrição até um novo link aqui do site do Raposo, onde baixam os aplicativos então vocês acessam lá para que o Google possa reconhecer ele e vocês possam ter acesso ao novo site o outro também está funcionando e a gente vai utilizar também, então tamo junto e as nós além dos links aqui da máquina de cartão, do curso de manutenção do celular e o link do canal da minha prima Thais Vicente, se você puder se inscrever, o Raposo está aí agradecendo de coração então olha a descrição também aí, além do tutorial que a gente vai fazer aqui agora então vamos lá pessoal, vira o que está bloqueado, vamos aqui ó, configuração de visão vamos nessa opção, vamos nessa opção, chegou aqui, vamos aqui, Talk Back, dá um toque aqui em Talk Back vamos aqui e vou aqui marcar essa opção e vou dar OK vamos ativar o Talk Back eu vou aumentar o volume aqui para ficar mais bonito aqui a gente vai fazer um L na tela pessoal, certo? um L e vamos aqui ó, configuração do Talk Back, dá uma vez, duas vezes a gente confirma faz um L novamente e pausa, uma vez, duas vezes vocês confirmam e dá OK OK, duas vezes confirmando desativou, pausou o Talk Back, o Feedback, papapá, 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 então a gente vai rolar a maracotenguinha como eu falei que ia fazer dois métodos, entendeu? um método que é bastante conhecido aí e um método aí que é maracotenga estamos juntos e as nossas, ó, ajuda e feedback, vamos nessa opção aqui pessoal, vocês vão, o que na opção, usar o código morse, ó, para aparecer o vídeo do YouTube sendo que por algum tempo esse método pode bugar, pode aparecer o YouTube para atualizar e não ter opção de, de não, de não obrigado de pular então, eu vou passar esse método aqui primeiro, ó, dá um toque aqui no vídeo dá um toque nessas letrinhas, na Tânia, ó, apareceu aqui o vídeo do YouTube que é o começo do desbloqueio aqui, aqui tem a opção agora, alguns aparelhos não estão tendo essa opção agora não, entendeu pessoal? então vocês vão aqui agora não vocês vão rolar o vídeo lentamente para baixo, vocês vão no Fantasma vocês vão, aqui, Termos e Políticas e Privacidade entendeu pessoal? aqui vocês podem começar a receber o dinheiro vocês aceitam e continuam, já está no Google, no Chrome, Chrome, certo? Não, obrigado e a partir daqui pessoal, vocês começam a baixar os aplicativos como eu vou baixar a partir do outro método então vamos para o outro método então pensando no futuro, então eu estou fazendo vou fazer outro método aqui para a galera pessoal, tamo junto vou voltar aqui as outras opções vou sair, deixa eu ver se eu consigo ativar o toqueback novamente para fazer novamente, deixa eu ver toqueback e suspense suspense, eu vou ativar essa maracotenga aqui com volume menos e volume mais, deixa eu ver toqueback e retomado então, retomada, quer comigo é assim, é na bala eu faço um L agora para fazer o segundo método configuração do toqueback uma vez, duas vezes a gente confirma faz um L, a mesma coisa, pausar, feedback duas vezes, confirma, ok papapai, 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 suspensa a gente vai em ajuda e feedback então agora é o método 2 só que aqui, já foi direto para outra tela calma aí, calma aí pessoal aqui pessoal, a gente vai aqui nessa opção aqui get started white voice access naquela parte que eu usei o código MOSI, tem essas opções todas aqui então a gente vai usar nessa função aqui get started white voice access entendeu? vamos dar um toque nessa opção aqui não vai aparecer o vídeo do youtube porque essa função aqui já bugou então vamos para esse tutorial aqui agora vamos lá pessoal chegou aqui, não tem vídeo do youtube então a gente vai fazer essa função aqui e vamos nessa opção charge google app settings essa maracuteca aqui, dá um toque pessoal certo, a gente vai rolar lentamente, lentamente pessoal calma aí, foi demais, foi demais, calma aí vamos aqui na opção local, dá um toque em local desce, dê um toque em local, vocês descem configuração de localização do google, do app, dá um toque certo pessoal, a gente vai descer, descer aqui ó ver seu histórico de localização, dá um toque rola para baixo histórico de localização aqui você não pode começar a receber só que aqui não é, não, aqui é mapas então aqui tem essa opção aqui, ignorar ó, então aqui ignorar mas muitas vezes ele buga, ele não entra na na parte do mapas, então o que vocês tem que fazer? vocês tem que voltar volta ele entrou na parte do mapas chegou aqui, a gente aguarda um pouquinho porque esse telefone, ele é um pouco lesado ele demora, então a gente vai aqui nesses três pontinhos deitado, dá um toque e a gente vai começar a dirigir pegue seu veículo, seu fusquinha e começa a dirigir pessoal e damos ok e vamos aguardar dá ok aqui, dizendo que sim melhorar a localização deixa ele descansando porque se eu for direto aqui nesse microfone aqui, nesse alto-falante aqui ele buga, então eu vou deixar ele carregar aqui deixar ele carregar a gente vai que vocês tem várias opções você tem opções de quando clicar aqui no microfone dizer a a mensagem de comando ou seja, vocês vão falar abrindo google abrir google ok google ou a opção que eu vou falar agora que é open google se eu for se eu as outras opções que eu fui ele não reconheceu fala que não consegui reconhecer a mulher começa a falar então eu vou em open google vou falar open google vamos lá open google tem que aguardar pessoal porque esse telefone é verdade então vamos tentando deixa eu carregar aquele negocinho vamos lá é assim mesmo é assim mesmo tem que reconhecer o alto-falante vamos lá open google por favor a gente vai aguardando pessoal deixa ele bugando ele alerta open google vamos ver abrindo google viu pessoal entendeu né pessoal então pega o dinheiro do menino entendeu quando começar a fazer aquelas maracutanguinha vocês falam open google entendeu pessoal e aqui vocês dizem não obrigado obrigado não obrigado pessoal pega o dinheiro e aqui vocês vão entrar com o chrome da outra quando a gente entrou com o chrome naquela parte então ch digita ch vai aparecer o chrome pra gente chrome pra gente a gente toca no chrome e pega o dinheiro da criança calma aqui é complicado tem muitas coisas pra rolar é demorado esse é android 7 pessoal aqui você digita na barra de pesquisa raposo 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 da espaço frp raposo f oh calma aí tá errado aqui frp calma aí raposo tá errado aqui mas aqui conserta que o google já preenche pra gente que o raposo já tá famoso papapá raposo toca aqui apaga isso aqui com x e aqui aparece arquivos para remover conta google então é o positivo twister s511 pessoal ó dou um toque aqui arquivos para remover conta google aqui ó tá bonito tá gostoso chegou no site pessoal a gente vai aqui ó baixar esse aplicativo aqui ó baixar esse aqui ó raposo underline frp ponto apk a gente vai dar um toque certo ó vamos lá vamos lá pro media file vamos fazer o download aqui do media file apaga isso com x que isso atrapalha nossa vida eu vou aqui ó clicar em download são 28 MB ele demora a gente vai aguardar o download se iniciar por si próprio vamos ver esse x atrapalha pessoal atualizar permissões paga se x atrapalha nossa vida permitir esse x atrapalha nossa vida ó viu o x sempre atrapalha agora não aqui a gente vai dar ok que tá dizendo que que é o aplicativo dá ok pra baixar então o download tá iniciando então enquanto ele vai iniciando eu vou ver se eu consigo fazer fazer uma fórmula aqui pra gente entrar nas configurações sem precisar baixar o setting ou o app x launch vou voltar vou voltar até o google voltar até o google ó tá pedindo pra abrir ó vou botar até o google vou apagar com x e vou digitar vou digitar aqui 0800 0 0800 0800 caixa digite isso aqui se aparecer caixa você já digita aqui 0800 caixa eu dou um toque onde tiver um número pra ligar a gente entra se aparecer aqui ó se aparecer qualquer link aqui que tem um telefone pra gente ligar a gente liga então aqui aparece o número aqui então eu vou dar um toque aqui ele alerta ele alerta pessoal calma aí ó apareceu ó viu apareceu a opção de ligação a gente vai apagar tudo apaga tudo apagou tudo a gente vai digitar um código ó asterisco jogo da velha asterisco jogo da velha 4 4 4 6 3 6 jogo da velha asterisco jogo da velha ó pessoal fica olhando asterisco agora viu pessoal aqui a gente vai entrar nas configurações vamos em formação da bateria ou estatística de uso vou estatística de uso aqui ó estatística de uso dou um toque dou um toque olha tá travando eu vou aqui nessa seta pra voltar entramos nas configurações pessoal então pessoal a gente vai primeiramente aqui ó vamos aqui na usurpção é um pouco delicado esse desbloqueio aqui pessoal vamos aqui em segurança na opção segurança dá um toque chegou na opção segurança pessoal administrador do dispositivo dá um toque ó desmarca essa opção aqui ó ó e vamos desativar o administrador desse dispositivo confirmou apareceu desmarcado a gente vai voltar vai voltar e vamos aqui agora até o aplicativos que é o raposo deixa eu ver aqui pessoal vamos aqui memória armazenamento vamos aqui em armazenamento e vamos aqui pessoal outros outros na opção outros explorar explorar pessoal vamos ver vamos aqui em download e vamos instalar o raposo certo que a gente baixamos instalar um raposo e estamos juntos deixa eu guardar aqui ó configurações a gente vai marcar a fonte desconhecida fonte desconhecida marca a opção dá ok volta e agora sim a gente vai na opção próxima daqui a pouco vai acender espera um pouquinho voltando aqui a opção próxima que não acendeu então eu vou voltar eu vou dar um toque no raposo novamente para ver que agora o próximo foi então eu voltei e instalei ele novamente certo já tinha marcado a fonte desconhecida agora eu vou em próximo próximo instalar e aqui a gente não vai abrir ele vai em opção concluído deixa ele demorar um pouco esse vídeo porque ele é completo esse é Android 7 então é diferente então vamos aguardar um pouquinho pronto pessoal depois de um minuto ele ficou um minuto para me dar essas opções aqui por isso que eu dei uma pausada no vídeo aqui então quando eu ficar nessa parte aqui vocês vão em concluído concluído pessoal agora vocês tem atenção aqui vocês vão voltar ó volta uma vez volta outra vez volta 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 até chegar aqui nas configurações chegou nas configurações a gente vamos agora pessoal procurar por deixa eu procurar aqui vira aqui Android 7 atualizado bonito e gostoso vamos aqui pessoal em apps ou aplicativos enfim apps dá um toque vamos aguardar eu não preciso mostrar sistema eu procuro logo aqui por Google Play Service pessoal Google Play Service tudo mudou tudo se atualizou não precisa de muita frescura Google Play Service dá um toque eu vou desativar eu vou desativar desativei eu vou voltar eu vou voltar até as configurações chegou nas configurações eu procuro por contas pessoal contas eu vou adicionar uma conta eu vou adicionar nesse Google azul agora vai calma calma pessoal que ele vai isso vai entrar nessa parte aqui a gente vai colocar qualquer e-mail que nós temos acesso beleza pessoal vamos aguardar coloque qualquer e-mail que vocês tenham acesso aqui eu vou colocar o e-mail aqui e já volto voltei aqui eu coloquei maracotenga céu não preciso colocar o arroba que o Google já preenche eu vou em próximo vou colocar agora a senha do e-mail que nós temos acesso você coloca a de vocês aí eu vou colocar a senha aqui rapidinho certo pessoal pronto coloquei a senha eu vou em próximo coloquei a senha do meu e-mail que eu tenho acesso vocês colocam a de vocês chegou aqui a gente vai concordar não se perigo veja o vídeo até o final porque eu quero errar o que eu causo aqui deu erro dá um toque na tela dá um toque na tela e vamos aqui no Google azul novamente deu um toque no Google azul a gente vai dar um toque no maracotenga céu dá um toque onde vocês colocaram o e-mail aqui dá um toque aqui no caso eu vou dar um de vocês eu vou marcar a opção agenda eu marco a opção contatos eu marco a opção de e-mail fiz isso pessoal se por acaso pedir para permitir só dá ok aqui não pediu nada então a gente vai voltar até as configurações volta devagar volta devagar volta devagar e vamos agora pessoal procurar por apps ou aplicativos certo já está terminando apps e a gente vai procurar por Google Play Service que for o aplicativo e que nós desativamos aqui o Google Play Service aqui está desativado e a gente vai ativar ativou certo volta um pouquinho pega o dinheiro acabou reiniciamos o aparelho e pegamos o dinheiro do menino pessoal tamo junto e as nossas reinicia a gente vai aguardar que já está demorando muito o vídeo tamo junto e a gente está aguardando pessoal que tamo junto ele é um pouco lesado então vamos a gente aguarda voltei pessoal aqui ó voltei ele demora reiniciar então vou sair aqui deixa eu ver se ele desativou vou aqui pausar alerta toque duas vezes eu pauso toquei bem vindo ok toque 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 suspenso agora vamos prosseguir pessoal essa parte aqui pessoal se você fez tudo certo como está no vídeo vai dar certo só que as vezes ele demora um pouquinho ele demora até dois minutos aqui nessa parte aqui então eu vou aguardar um pouquinho porque se você fez tudo certo é só aguardar essa parte aqui verificando a rede se fez alguma coisa de errado vai ficar eternamente aqui se fez tudo certo é só aguardar então eu vou ver qual o tempo que que ele vai demorar pra mim nessa parte e falo pra vocês aqui pra vocês não ficarem desesperados tamo junto olha o pessoal voltando aqui já tá indo foi foi aí pessoal conta adicionada demorou um minuto e vinte segundos aqui pessoal então a partir de agora mais um desbloqueado é um sucesso e pega o dinheiro da criança pega o dinheiro do menino então a partir daqui vocês vão configurar o seu aparelho da forma que vocês bem entender vai próximo que a conta já tá adicionada depois vocês redefina os padrões de fábrica pelo próprio aparelho fazer backup redefinir apagar tudo zerar tudo ou simplesmente desinstala o aplicativo raposo para que o aparelho volte a funcionar 100% um abraço até o próximo vídeo se gostou não esquece de deixar o like e tamo junto e as nossas tchau pessoal tchau 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 tchau